Fala galera, é o seguinte, em live nós começamos a nossa conta mais gemada do Brawl Stars, rapaziada sim E é o seguinte, nós já gastamos 2 mil gemas, 2 mil gemas lá na live no Facebook E agora a gente quer trazer pra vocês aqui, pra vocês conhecerem essa conta, pra eu mostrar como ela tá Os Brawlers que eu ganhei gastando 2 mil gemas E também vamos gastar o ouro pra poder atualizar esses Brawlers e deixar eles muito fortes E é claro, vamos abrir mais alguns baús, tudo agora, aqui no canal Bruno Clash e com Gift Card Tamo junto galera, é nóis e bora pro vídeo E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E rapaziada, se você não curte a minha página do Facebook, tá perdendo as lives e tá perdendo os Gift Cards Tem bastante Gift Card aqui pra dar nas lives e é claro, o link tá aqui na descrição, rapaziada Vai lá pra você ficar por dentro das lives, provavelmente agora nesse momento eu tô em live lá Então, partiu pra lá rapaziada Enquanto isso, tô aqui na minha conta A Bruno Gemado, rapaziada, Bruno Gemado Nós estamos aqui com 179 troféus Começamos a jogar em live, pegamos em live todos esses troféus E gastamos 2 mil, 2 mil gemas, mano Nesta conta e conseguimos todos esses Brawlers aqui, ó Temos a Shelly, que a gente começa com ele E também o Barley Que a gente ganha quando faz a Supercell ID Mas eu ganhei a Nita Ganhei o Colt, ganhei o Primo Ganhei o Poco, o Ricochete, o Daryl A Penny, a Piper, o Frank e o Mortis, mano Ganhei tudo isso daí abrindo baús com 2 mil gemas, mano Então, com 2 mil gemas você consegue fazer a festa, rapaziada Bom, a gente conseguiu abrir tudo isso daí Mas eu juntei aí 6.100 em ouro Com o que vinha de ouro em cada um dos baús, né, galera Então, eu tenho tudo isso daí pra poder atualizar os meus Brawlers E também temos aí algumas gemas pra poder dar uma olhada na loja E ver o que tem, né, galera E é claro, eu tô com 170 gemas Como eu posso ser o mais gemado se eu não tenho gemas agora Bom, mas vai ficar aí a cargo de vocês, rapaziada Bom, a quantidade de likes que tiver nesse vídeo É a quantidade de gemas que eu vou botar na minha conta E a quantidade de gemas que eu quero dar pra vocês nos próximos vídeos Então, se eu bater 5 mil likes, eu vou bater Vou pôr 5 mil gemas na minha conta e dar 5 mil gemas pra vocês E aí, o que você achou? Achou bacana? Então é isso, tá feita a promessa Agora vamos então pra loja pra ver o que tem lá Bom, já vi que tem mais ofertinhas aqui também E é claro, temos aqui como pegar uma caixa grátis aqui, rapaziada Pegar uma caixa grátis aqui Com moeditas que a gente ganhou Mais powerpoints ali da Shelly e do Barley também Temos aqui mais os pontos de poder do Daryl A gente compra também pra poder dar aquela atualizada também Da Penny, do Frank e também mais da Shelly, rapaziada A gente gasta pouco e consegue aí os pontos de poder Pra poder dar aquela atualizada neles Bom, tem uma mega caixa aqui também, né? A gente não pode deixar passar uma mega caixa aqui na loja Por 60, 20 gemas a menos Bora lá então Vamos abrir, vai saber se eu não dou sorte, né? Mais moedas pra gente Mais powerpoints da Shelly, do Frank agora também Da Piper E do El Primo Não ganhamos um Brawler novo Pelo menos eu anotei agora Temos o Colt E agora duplicador de fichas mais 200 ali Então, muito bacana Conseguimos bastante coisa aqui Muito show Temos aqui mais duplicador de ficha Temos uma promoção de 7,90 Que é uma mega caixa Mais um... As gemas também Bom, mas isso aí eu vou precisar Resgatar o meu código pra poder gemar aqui Mas, como eu falei pra vocês que eu quero botar As gemas que vocês deixarem de like Eu vou deixar essa promoção pra comprar junto com as gemas Que eu vou colocar junto com vocês, rapaziada Bom, deixa eu dar uma olhada Vamos lá nos Brawlers Vamos dar uma atualizada nos Brawlers Mas antes, pra não perder o costume Vamos abrir mais uma caixa aqui Mega caixa Aquela lá eu vou comprar depois Uma mega caixa aqui pra gente 80 aqui, vamos ver o que vai dar Vamos lá então Moeditas Mais Nita Mais Daryl Mais Shelly Mais Frank Mais Penny E é isso por enquanto Bom, conseguimos bastante coisa Temos aí 30 geminhas Não é o que eu quero Mas, essa é a hora de atualizar os Brawlers Então, é pra isso que eu vim aqui hoje É pra isso que eu quero dar aquela ajustada aqui Bom, a Shelly a gente consegue atualizar aqui Para o nível 5 Para o nível 6 Para o nível 7 Para o nível 8 Alguém para eu, mano Meu Deus, acho que ficou no nível 8 Quase nível máximo na Shelly Vamos aqui Na nossa queridíssima Nita Gastando 6 mil em ouro Olha quantos Brawlers Você consegue atualizar com 6 mil em ouro Botando a Nita para o 4 Agora para o 5 Para o 6 E para o 7 Para o 7 não dá Para o 7 não dá Mas, vamos ver aqui um outro Brawler muito forte, mano Um outro Brawler muito forte aqui também É o Pouco Pouco tem que melhorar também Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 Nível 6, mano Meu Deus do céu, mano Nível 6 E claro, meu É o Primo, mano É o Primo tem que subir também, hein Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 Nível 6 Mano Nosso É o Primo, mano Meu Deus do céu, hein O Colt é um personagem que também é muito forte E eu recomendo que você jogue com ele também E ele é bom em todos os mapas, praticamente Nível 4 agora Nível 5 Nível 6 E é isso, mano Nível 6 Praticamente todas aí Que a gente tá subindo Vamos ver aqui Tem mais a Piper, né, mano Nível 2 Nível 3 E nível 3 Só por enquanto, hein O Frank Também vou melhorar o Frank Nível 2 Nível 3 Nível 4, mano Conseguimos nível 4 nele Bom Gostei, hein Bom, temos aqui o Daryl O Ricochete A Penny O Barley Vou melhorar a Penny, mano Vou melhorar a Penny 2 3 4 5 Nível 5 Ainda sobrou Será que vai dar pra atualizar todos? Vamos agora no Daryl, né Vamos, não No Ricochete, não Vamos no Barley Vamos no Barley 2 Não, é 5 E agora 6 E tem o 7 ainda Meu Deus Nível 7, mano Nível 7, ó Só faltam 3 pra gente melhorar Então vamos agora no Ricochete A gente vai ver se vai dar pra atualizar todos os Brawlers Nível 4 5 Não dá pra ir mais pra cá, não Vamos no Daryl Acho que vai dar pra atualizar todos os Brawlers, mano Meu Deus Olha isso, cara Nível 5 E só falta o Mords pra atualizar Então eu vou ter uma conta ainda iniciante Mas com os Brawlers muito fortes E aí a gente vai poder ter Ó, dá pra fazer mais um Ah, acabou o dinheiro Acabou o dinheiro, mas não tem problema Porque agora a gente joga uma partida Pra poder conseguir Tá gravando aí, rapaziada Tá gravando aí? Tá tudo ok? Beleza Vamos jogar então a partida Ó, temos aqui Pique Gema Temos Combate Temos Roubo Vamos no Roubo E vamos com o El Primo Que vou mostrar pra vocês A ideia do que eu faço Pra poder ganhar com o El Primo No Roubo, mano Vocês vão ver Que eu vou pegar caras Com nível um pouco mais baixo, né Provavelmente Porque os meus troféus Estão bem baixos E é o seguinte Aqui é a primeira vez que eu tô jogando O modo Roubo Nessa conta aqui, né galera Então A ideia aqui é chegar no cofre do adversário Né galera Então A ideia é chegar junto lá Vou quebrar aqui tudo E já vou destruir aqui Ó Já acabei com a Anitta Já acabei com a Anitta Acho que agora já foi, né rapaziada Não vai ter muito o que fazer não Vou dar até uma rodada aqui Pra ver se consegue bater mais Bati mais um pouquinho Muito bom Conseguimos quase 70% de dano Naquela torre Naquela torre não Naquele cofre lá de cima E agora é a hora de destruir ali tudo Defender e partir no contra-ataque, né Bom Bata aqui o coach Pra pegar a minha nossa ult, né Isso é bom demais E aí a gente vai partir aí Pros momentos finais, né Será que vai dar? Será que vai dar? Bom Pulamos ali no cofre do adversário Já estamos batendo ali no cofre do adversário E acho que agora Não tem jeito E é assim que eu faço pra ganhar Com o El Primo No modo roubo, rapaziada E ainda fui o craque da partida Ganhei algumas fichas aí Vamos ver quanto a gente ganha Ganhei algumas fichinhas Passamos de nível também Experiência Com isso as nossas fichas São 40 Mas duplica Tenho 2600 ainda pra retirar E com isso a gente provavelmente vai abrir Um baúzito Vamos ver se a gente abre Ganhamos mais troféus Vamos abrir baú aqui Ou seja Ouro pra gente Que provavelmente vai dar pra upar Mais um nível No Mortis A gente ganhou até geminhas ali também Muito bom Vamos ver se vai dar pra fazer Dá pra fazer o upar Da que a gente quer Não sei Falta duas Falta duas Então agora a gente vai Pra acabar Pra acabar Agora pra acabar A gente vai aqui No pique gema E vamos no pique gema Com qual personagem Qual personagem Eu vou De Shelly Mano Eu vou de Shelly Porque minha Shelly Tá nível 6 Nível 8 Mano Então mano Imagina como vai tá A Shelly nível 8 Com pouco troféu Com a galera Que tá começando também Então é uma trollagem Muito da hora De se fazer Cara Se você tem uma possibilidade De fazer uma conta secundária Cria Porque é muito legal Pra você testar Que nível que você tá aí De jogabilidade e tal Então você consegue ter Uma possibilidade De testar Dex Testar 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 Composições Ó Que a gente destrói ele também Tranquilão Então a gente vai tentando Nos livrar ali Tentar não morrer Tentar segurar pra não morrer A gente consegue ele matar novamente Mais um personagem Pega as geninhas de leve Vai dando dano E dá aquele explosão Pra acabar Com o nosso Amigo É o primo É o primo Zika É o primo Zika Vamos dar aquela porrada lá Pra dar aquela acabada Distanciar um pouco A Nita Quebrar o gelo Deixar ele um pouquinho Mais de boinas Vamos fugir Morrer aqui Morrer aqui Tem que ficar ligeiro Porque não pode morrer assim não Vamos subir Vamos subir Vamos subir Vamos subir Vamos subir Deixa eu ver se tem Tem cara ali pra pegar gemas Tá tranquilo Tá tranquilo por enquanto Eu peguei a gema Vamos dar aquela distanciada de novo Com a ult O super Da Da Shelly Vamos bater ali Estamos dando dano ali De novo na Nita Tá tranquilo por enquanto Tá bem tranquilo Não tem nada de pressão Tá tranquilão Ó A gente vai dando dano Não tem nem jeito De a gente conseguir Chegar perto aqui Da nossa composição também Já peguei 6 Ele pegou 5 Meu brother De coach Com isso A gente vai dando aqui Aquela ajuda né Vai ficar Opa Agora tem que ficar ligeiro aqui Não pode vacilar não Não pode vacilar não Vamos dando dano aqui ó E aí a gente finaliza também Mais um É o primo aqui mano E com isso A gente consegue a vitória também Consegue mais ouro Ganha também a ficha estrela Pra poder abrir o baúzão Da ficha estrela Que é muito bom Subimos de categoria aí Com a Shelly também Ganhamos ali Vitória Pontuação ali também Foi 30 Agora duplicou Ficou 60 Conseguimos mais 60 ali Exatamente o que precisava Pra abrir mais um baú E conseguir mais ouro Pra poder upar o nosso Mortis O último personagem Que ficou faltando aí Pra dar aquela upada Ainda ganhamos mais fichas duplicadoras Pra poder ganhar mais fichinhas aí Então vamos lá Vamos atualizar o nosso amigo Mortis E agora sim Todos os Brawlers Estão atualizados Mano Todos os Brawlers Estão no nível mais top aí Muito bom rapaziada Então é isso mano Essa é a ideia Deste vídeo Então tá valendo pra vocês aí rapaziada Ó Gift Card Eu tenho aqui Então é o seguinte A mesma quantidade de likes Que tiver nesse vídeo Eu vou dar de Gift Card pra vocês E também é claro Vou colocar na minha conta Pra gastar Porque ela é a conta mais gemada Vai ser a conta mais gemada Do Brawl Stars no YouTube Então é isso galera Tamo junto Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Deixa o seu like agora Mais do que nunca E se inscreve no canal Tem que se inscrever no canal Pra ganhar os Gift Cards E também participar das promoções Tamo junto galera É nóis Um abraço Do Brawl Stars Fui